KC-390, a nova aeronave multimissão da Força Aérea Brasileira. Nasceu de um projeto grandioso e desafiador, o da maior e mais complexa aeronave militar desenvolvida no Brasil. Um projeto fruto da parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer. Foram anos de desenvolvimento, testes e certificações até este dia. Uma aeronave para apoiar a Força Aérea Brasileira no cumprimento das missões de controlar, defender e integrar os 22 milhões de quilômetros quadrados. A dimensão 22. O KC-390 já demonstra altos índices de confiabilidade, cumprindo com requisitos de certificação e está preparado para os desafios da Força Aérea do futuro. É capaz de atuar nas missões de transporte aéreo logístico. Assalto aeroterrestre. Reabastecimento em voo. Combate a incêndios em voo. Evacuação aeromédica. E busca e salvamento. Com a chegada do KC-390, a Força Aérea Brasileira alcança novos padrões na aviação de transporte militar em termos de desempenho, capacidade de carga, flexibilidade, custo de operação, poder aéreo e de poder de suas olhos. Equipado com sistema de autodefesa e proteção balística que aumenta a capacidade de operações em ambientes hostis. A Força Aérea ganha flexibilidade com a capacidade de transportar helicópteros, carros de combate, paletes, tropas e equipes médicas. Para o Brasil, o KC-390 trará ajuda humanitária, saúde, suprimentos e cidadania em regiões de difícil acesso. Ações de suma importância para a proteção e integração da pátria. Com design robusto, flexibilidade impatível, mobilidade e tecnologia de última geração, emprega capacidade operacional em qualquer ambiente. Hoje é um grande dia e você é testemunha deste momento. Este 4 de setembro de 2019 ficará marcado como o dia em que o KC-390 chega em sua casa. A Força Aérea Brasileira. KC-390. O futuro é agora. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.